Termômetro digital, será que isso funciona? É o que nós vamos ver. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tecnotopia Nerd. Hoje eu vou apresentar para vocês o termômetro digital da Techline, ok? Vamos tirar da caixa. Isso aqui não é um unboxing, tá gente? Porque eu já tirei da caixa, já testei o termômetro, mas é só para vocês verem como é que ele vem, tá? Então aqui ficou manual de instruções, né? Ele vem com esse encaixezinho aqui de plástico. Muito legal. Já vem e acompanha duas pilhas, né? Pequenas. E esse aqui... É o termômetro propriamente dito. Parece uma pistolinha, né? Mas a intenção é essa mesmo. O termômetro digital, talvez vocês não conheçam ainda, Não é uma tecnologia nova, tá? Na verdade tem algum tempo. Mas eu achei bastante interessante esse termômetro, Pela qualidade de acabamento dele, E pela praticidade que ele tem, né? Por ser um tipo de pistola, Não precisa de ter o sensor, né? Muitos termômetros digitais precisam de um sensor, Para você encostar na pele ou no objeto que você quer tirar a temperatura. Deixa eu colocar aqui as pilhas nele. Muito fácil. Prontinho. Já tá pronto. Tá? Aqui atrás ele tem um display, tá? LCD. Quando você aperta no botão disparo, Ele já liga o display, né? Já acende, Já dá para você ver a temperatura que você quer medir. Então, como é feita a medição? Muito fácil. Você tem que colocar ele, A uma distância média, Entre 5 a 8 centímetros, Do ponto que você quer medir. Por exemplo, Se eu quero medir a minha temperatura, Eu tenho que colocar aqui, Nesse primeiro botão, Colocar chaveado para corpo. Porque aí ele vai medir a temperatura corporal. E aí eu posso apontar para qualquer parte do meu corpo. Vamos supor, Para o meu braço, Uma distância de 5 a 8 centímetros, E aperta o gatilho. Ele dá um pequeno beep. E aí mostra, Nesse momento, 36.2, Temperatura normal. Se eu quiser medir, por exemplo, A temperatura do objeto, Em vez de ser do corpo humano, Eu troco essa chavinha aqui, Coloco o objeto. E aí eu miro para o objeto que eu quero. E aí ele dá, Aqui ó, 24.4. Então, É muito simples trabalhar com esse termômetro. Além de ter um visual legal, Ele é bem clean, Branco, Com tons, Azul BB, Não sei se tem outras coisas, Mas esse que eu peguei, É essa cor. O produto é leve, Parece ser bem sólido, Bem resistente, E ele é bem preciso, Eu já fiz várias medições, Ele fala na caixa, Que também pode medir, Pela testa, Que é um dos pontos da cabeça, Onde nós temos, Maior concentração de calor, Então, Eu posso colocar ele aqui, Nessa distância, E disparar, E ele vai medir, 36.5. Então, Como é que funciona esse termômetro? Ele tem um sensor interno, Infra vermelho, E esse sensor, Capta, A temperatura dos objetos, E dos corpos, Fazendo essa leitura. Além desse pequeno botão, Que faz chaveamento, Entre corpo e objeto, Temos mais três botões embaixo, Um chama-se menu, Outro mais, Outro menos, Quando você aperta, Por exemplo, No botão menu, Uma vez, Vai aparecer F1, Esse F1, Você pode mexer no mais, E no menos, Que aí você configura, Qual a escala, De temperatura que você quer trabalhar, Se tem um C, É Celsius, Se você aperta no outro botão, Ele vai para um F, Significa Fahrenheit, Então, São escalas, Que medem a temperatura, Dos corpos, E dos objetos, Normalmente aqui no Brasil, Nós trabalhamos mais com Celsius, Deixa eu colocar aqui em Celsius, Em F2, Ele, Coloca Open, Ou Closet, Que na verdade, Significa ligado, Ou desligado, O alarmezinho, Esse beepzinho, Que ele dá, Então se você apertar, No botão, Ele vai fechar, Close, E aí, Ele não vai emitir mais o som, Se você apertar no outro botão, Ele volta para Open, O som está liberado, Apertando o menu, Mais uma vez, Você vai para F3, E aí, É o alarme, De alta temperatura, Por exemplo, Ele está configurado para 38 graus, Significa que se você colocar, Em medição de corpo, E apontar para alguém, E ele acusar, Uma temperatura igual, Ou maior a 38 graus, Ele vai disparar um alarme, Dizendo que a pessoa está, Começando a ter febre, Está com a temperatura, Acima do normal, Mas você pode configurar aqui, Através de botões, Menos e mais, E aí, Você aumenta ou diminui um pouco, Essa temperatura do alarme, No quarto menu, Eu não entendi bem, O que significa ainda, Eu vou fazer alguns testes, Mas ele fala, Que você pode alterar, Um pouco, Acho que a sensibilidade dele, Eu acredito que deve ser isso, Não testei bem, Para ver exatamente o que é, Mas, É isso aí gente, Esse é o produto, Achei muito legal, Uma das vantagens dele, É que você não precisa encostar em nada, Não precisa estar colocando termômetro, Embaixo do braço, Ou na boca, Não tem contato físico, Então você pode medir objetos, Que estão bastante quentes, A escala que ele trabalha, Ele trabalha em uma escala, Entre zero graus, Ou seja, Congelamento, Até 180 graus, Então você pode medir objetos, Que estão realmente quentes, Por exemplo, Você pode colocar uma panela, No fogo, E aí digamos, Que está fazendo um mousse, Ou qualquer outro prato, Que exige uma temperatura exata, Então com esse termômetro, Você vai poder controlar a temperatura, Então você vai ver, Que a temperatura, Vai ficar ali naquela, Casa que você quer, Que ela fique, Para fazer o seu prato, Alguma coisa assim, Ou um aquário, Que você precisa, Que os peixes, Tenham na temperatura exata, Então esse tipo de, Leitor, É excelente, É um termômetro, Que não tem contato físico, E ele é preciso, E é muito bem construído, Eu também não achei, Muito caro não, Eu comprei ele, Paguei 90 reais, Isso aqui, Em Brasília, Onde as coisas, Tendem de ser um pouquinho, Mais caro, Mas acredito que em São Paulo, Em Santa Efigênia, Você consiga ele mais barato, E até mesmo pela internet, Através dos sites de comércio, Como Mercado Livre, Etc, Então é isso pessoal, Espero que vocês tenham gostado, Do produto, E gostado do vídeo, Principalmente, E eu vejo vocês na próxima, Até mais!